Imãs na geladeira, do lado de cá, chave, interfone, tem fio preto e branco, puxa saco. Essa aqui é a cozinha inspirada no São Vítor. Isso, é a cozinha São Vítor, né? Laranja e branco. Em homenagem à camisa dele, né? Que geralmente é a camisa que ele usa. Exatamente. Até a tábua de cozinha lá é criticando. A tábua de bate-bife também é do Atlético, faz parte da coleção. E como é que você consegue tudo isso? Você compra, os amigos te presenteiam, como é que é? É meio difícil me dar o presente, né? Sem uma pessoa chegar com algum presente, senão isso aí eu já tenho que trocar. Tenho um sobrinho que faz, não dou mais nada, meu tio. Na tábua então agora, como é que faz? Camisa, deve ter algumas. Pode me dar camisa, se tiver repetido não tem problema. Eu faço coleção de camisas do Atlético, são 56 camisas. Então, tudo que vier do Atlético, é bem-vindo. Esse é o quarto de visitas. Ou seja, se eu vier aqui na casa do Jair passar uma noite, eu vou ter que dormir aqui. Vai ter que dormir aqui, vai ser um quarto quente, né? Pela coberta, vai esquentar todo o ambiente. Falar o quê, gente? E aqui tá a coleção de camisas dele. São quantas, 50 aí? São 56 camisas do Atlético. Agora, eu tô vendo, tem algumas camisas aí de outros clubes, por quê? Eu tenho aqui o do América, meu sobrinho, o Dario, que jogou no América e foi campeão da cidade de São Paulo, em cima do Cruzeiro e me deu a camisa de presente. Do América você tem, do América você não tem nada contra o América. Não tenho nada, eu tenho até dó do América, né? Deutado o América, né? Caiu. E tem a camisa do Estudiantes. Ela tá lavando, eu usei ela esses dias. Ela tá lavando. Graças a Deus não tem. Mas tem do Estudiantes, tem do Sporting Lisboa, que eu estive em Lisboa lá e meu gê é português, me deu de presente. Agora, por que a camisa de um time argentino? Não, é o Sporting Lisboa, a do Argentina? Ah, sim, a da Argentina, porque o Estudiantes foi campeão da Libertadores em cima do Cruzeiro de Mineirão, com o show do Verón, que segundo os amigos, né? Nós dois temos a mesma aparência. Quer saber o negócio? Acabou o reportagem, tchau. Temos a cozinha São Vítor e tem esse cômodo aqui, que é uma sala de TV especial também. Isso, né? Esse quarto aqui foi batizado de 1971, em homenagem ao primeiro título brasileiro do Atlético. Por isso as cores, amarelo, branco e preto. Exatamente, o preto e branco, né? São as cores do galho e o amarelo, que simboliza a estrela amarela de campeão brasileiro. Primeiro campeão brasileiro. Primeiro campeão brasileiro. Isso, não tem... Eu ia fazer uma piada de cruzeirense aqui, mas eu acho que eu não devo, porque eu estou no lugar errado. Mas o pessoal pega muito no seu pé, Jair? Ô, pega de muito, né? Inclusive, os amigos, os amigos chamaram de Jaibon, eu sou de Jaibon com o Verón. E esses dias aí, o Atleta perdeu o título para o Grêmio. Tentaram me zoar, mas eles não conseguem, eles desistem, hein? Porque eu sempre coloco lá, galo, minha paixão. Eu nunca tenho a resposta para eles, eles desistem de me zoar. Mas você chega a perder a noite de sono, fica chateado, aquela coisa toda, ou não? Chego, perdi o apetite por causa do Atlético. E já fiz algumas loucuras, né? Conta aí algumas para a gente, porque deve ter muita história. Primeiro, como que começou essa paixão? Bom, segundo minha saudosa mãe, eu já nasci atleticano. Quando eu nasci, o cordão umbilical enrolou o meu pescoço e eu fiquei quase que preto aqui para cima. E meu pai olhou e falou, esse menino já nasceu atleticano, já nasci preto e branco. E dali, desde que eu entendo por gente, foi na inauguração do Mineirão, em 1965, eu venho com essa paixão com o Atlético. Mas mesmo antes disso, tem retrato meu de infância lá com o escudo do Atlético na boca. E por aí fiz muitas loucuras para o Atlético, uma delas é essa tatuagem. Ah, tá aí. E aí, com certeza, eu fui o primeiro de Divinópolis. Se eu não fui o primeiro de Minas, eu fui o primeiro de Divinópolis a fazer uma tatuagem do Galo. Você já fez até outdoor em homenagem ao Galo? Isso, em 2013, eu fiz uma promessa que se o Galo fosse campeão da Libertadores, eu colocaria no outdoor aqui em Divinópolis. E coloquei, ficou dois meses ali na entrada mineira. Agora você vai conhecer um lugar que é interessante, o quarto do Jaip. Olha só. Logo de cara, tem essa plaquinha aí que indica, né? É lógico que é que mora um atleticano. Essa prateleira... Agora, parou. Peraí. O que é isso? Ah, esse é um protetor. Azul. Não, só um protetor solar. Não é do tom da camisa do cruzeiro. É a única peça azul que tem na sua casa? Não esqueça que só está aí do meu lado. E tem essa lâmpada azul aí. Ah, tem uma lâmpada. O que é isso? Que lâmpada é essa? Essa é a lâmpada comemorada as vitórias do Atlético. É. Principalmente sobre o cruzeiro. É. Aí, vou ter que comemorar com alguém aí. Entendeu? Será que você de casa entendeu? Acho que é a única coisa de fato azul que tem na casa dele, ó. O puff é preto e branco. Aqui tem essa poltrona aqui, almofada. A cama nem se fala. Preto e branco. Do lado da cama tem mais galo. Na parede tem galo. Mas tem uma lâmpada azul. É a lâmpada azul para comemorar as vitórias e títulos do galo. Que situação. Campo de guerra. Falar o quê? Área de lazer. Galo. Olha lá o pôster. É esse aí que você transformou no outdoor, não é isso? Exatamente, né? Esse banner foi transformado em um outdoor de 9 por 3 metros. Aquele campo lá é o quê? A bomboneira? É a bomboneira, né? Do Boca Juniors. Eu estive lá no jogo contra o Lanús. E aproveitei e tirei o retrato. Eu tinha certeza que nós seríamos campeões dentro do Libertadores 2013. Você falou um negócio, eu estou comprovando. Diz que o Kahn não gosta muito de cruzeirense. Ele sente feio, ele sente cheiro. Deve ter alguma cruzeirense aqui que ele está latindo. Vou falar nada. Sozinho, só rir. Área de churrasco. Aqui alguns troféus. Homenagem a muito tempo de serviço prestado a Semig, né, Jair? Mas também tem alguma coisa do Galo, hein? Isso, né? Eu tenho o ônibus do Galo. Tenho o meu urso do Galo, né? Tem placa do Galo. Tem placa do Galo. E esses troféus aí? Esses troféus, é, porque eu jogava futebol. Jogava mesmo ou enganava? Não, eu jogava, né? E canhoto. Tinha todo o meu estilo. E canhoto tem aquela coisa, né? Fala que canhoto é bom de bola. É, o canhoto nato, né? Ele é, tem o dom de esconder bem a bola. E eu tinha esse dom. Escondi a bola e começou a torcer pro Galo e foi embora. Eu preferi jogar, torcer pro Galo que jogar. Aqui é a decoração toda, né? Pai da poltrona, lá onde tem a pia também tem mais algumas coisas. A ventala do Galo, você é bom no churrasco também? O atleticano faz churrasco bem? Não, não sou gaúcho, mas meu churrasco é de primeira. É de primeira. É de primeira. E se for fazer um churrasco pro cruzeirense? Desde que não venha com camisa do Cruzeiro. Não tem problema. Em patrocinou churrasco. Mas nem se patrocinar entra, em hipótese alguma? Eu não gosto que ponha nada, que não venha na minha casa com camisa do Cruzeiro. É. Se vier, pode ficar sem camisa, pode tirar. Pode tirar. Pode tirar. Se chegar algum desavisado, então, o pessoal que está acompanhando agora tem que prestar atenção. Isso. Todos já me conhecem, sabem que eu não admito. É camisa do Cruzeiro aqui em casa. Acho que eu acertei. Você deu sorte. Vamos para mais um pequeno intervalo. Eu volto já já. Sai daí, não. Tchau. 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 Tchau.